Ali me veja o rapaz dos cabos Não veio, não veio Vai começar? Iremos começar Cosplayers, olhem para mim cosplayers Cosplayers Todos vocês são familiarizados com a forma triangular Todos sabem quem é o triângulo? O triângulo amarelo? Sim Então, o que ele quer? Ele é suficio, ele gosta de dor Ele quer que vocês pisem nele Ele pisa, eu sou um triângulo Pode ver em cima deles Aí, do lado do triângulo, não tem nada Ó, vocês, ó Tem um espaço gigante e tem um triângulo no meio Vocês tem que errar o espaço gigante E acertar o triângulo Façam poses Não, 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 não corram E um de vocês está com diarreia Não precisa correr Não precisa correr Façam poses nos fotógrafos Nós temos fotógrafos no meio, na direita E na direita remessa É conhecida como esquenta Então, façam poses Se solta Se solta Não fico dívida Agora é a hora que você brilha Vai pra lá Olha pra mim não Olha pra mim não Eu sou feita, caralho Olha pro público Aê Isso É mais vezes Mais Aê Muito obrigado Nossa segunda pós-planha é a Camila Bellos Vem de Kaká e o Sérgio Monjúriso de Maruco Novidade, Sérgio Monjúriso, novidade Acho que esse tirador nunca aconteceu Tá pulsando, ele é grande O Giz era errado Nóis, olha a pós-planha de número 3 É Cristiano de Mente Sátira, Maruco Para o Milton, achei que era o place e tal Palmas, palmas, palmas Palmas Tá morando pós-planha A próxima pós-planha É a Raíssa Nova, dizia que era estranha Que era estranha Conseguiu, tá estranha E a faculdade de versículo é Luciana Criticando a Verona Péreo Galera, depois de chamar ela para o bebê, beleza? Eu vou A próxima pós-planha é a ensaia com a menina que vem de Bíblia Liga pra lá, gente Liga pra lá, gente Começou, já, começou Volta de frente, volta, volta Começou, volta Volta de frente Volta Aperta 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 B, volta pra base Volta 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 Agora sim Com o que tá Com o que tá O que eu mais gostei do masculino é o sorriso O sorriso é o melhor, né? É o melhor O que tá É o oito É o oito É o nove É o alto A corpete número oito Não está aqui A próxima corpete Correu Correu É a Thaís Equada Da turma de Fred Terry Cale Palma, galera Palma Galera É impressionante, né? O Fred realmente parece mais com o Bébio que o homem Eu sempre não sou o Cédi Não é? Não, acertou Acertou E o Cédi O Bébio que é o Ricardo O Cédi Não, deve não Não, eu sou o Bébio Ele morreu Morreu É o melhor Onde que eu perco Que vem de Rey Perry Cale Só não tire a roupa Mas dá O próximo copé É o Edson Moreira Dizendo Cacate De Naruto Fizeram questão de Naruto Lê pra ficar, hein? Você tá triste É, ela parece bem flexível mesmo É, ela parece bem flexível mesmo A gente mesmo tô lando Seus comentários são melhores, gente Obrigado O próximo que você fazer É o Vitor Uno Eu acho que a gente ama Esse E-Tú Lá é a being E aí Ae Olha pra foto Volta 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 É, a foca loja é desse jeito, diz que eu to mentindo. Não, cara! Parece aqueles bonequinhos que você apega. Will! O próximo cosplay é o resultado de pessoa que decidiu lá de Fairy Tail. Fairy Tail hoje to com fome. Só tem Fairy Tail. E Naruto. E Naruto, verdade. Falando em Naruto, né? O cosplay do primeiro 17 é o Manoel Magalhães. E a gente fica caixa. Caraca! Agora que acabou. Tá todo mundo tirando os cosplays do armário. Natalina tá comendo desbolado. Verdade. A mãe chegando pra levar o cosplay. É. O próximo cosplay é o mais bonito que tem a romance de vocês. O que? Você não é um dos irmãos biologo? Não! É. 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 É isso aí. É. 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 Tá super refrescante essa jaqueta de plástico Só que não Próxima coceia é a Elisabeth de Fink Que me pediu de ter uma mando de Mirai Niki Calma galera, calma Tchau Rapidinho That's not my face A coceia de ano 24 é a Raquel que vem de Yuna Mirai Niki Também, todo mundo contou no futuro A próxima coceia é a Jessica Pesquista que vem de Virgo de Fairy Tales Tô falando que sou da Fairy Tales Ela tá super sem graça Tá mesmo Você perdeu uma bosta pra subir? O próximo coceia é o Vinícius Gomes que vem de Águia Niki A Bona de Bátioa A Bona de Bátioa Senhoras e senhores, eu vou chamar esse, ele, que é um dos monumentos do evento, patrimônio histórico provado, senhoras e senhores, eu chamo ao palco, Renato Colotti. Obrigado, Elfo, por nos agradecer com a sua presença. A próxima próxima é a Bárbara Fernanda, que tem de verona, de One Piece. Melona é o nome do picolé? Melona, a hora eu venho a música, fazer o presente, participando, faz o apolo do presente. Isso. Eu tô tudo perconhada, gente. Todo mundo, como você escreve? Pra quê? Gente, não é difícil, escreve. Vamos lá agora. O aposentador de número 31 é a Carolina, que vem de Ciel, de Kurochitsuki. O tapa-olho deixa a gente maluco. Ela não sabe pra que lado ela gira. É pra outro mundo. É a direita reversa. É a direita, só pelo contrário. Isso. Brincadinha. Vai lá. O 3D dela foi fora pro saco na hora, sabe? A próxima foi. É a Fingorrange, que vem de Kana Valeron, de Terry Vale. A Canda está bombando aqui também. Cadê o Narciso pra colocar o pumentão na unha dele? Cadê ele? É assim. É assim. Deixa o canardo voando pra você ver. Deixa. Só não pode colocar o boneco pra fora. E a próxima e a última cofreia que a gente vive hoje é a Rafaela Neto, que vem de off-ser A gente faz bot, top, lead, a gente faz tudo né Rafaela Neto, por você eu troco de lene. Por você, Pascoal Top. Mas é azul, mas é azul nas primeiras. Eu sou o Zero, líder da ordem dos tapaleiros negros. Nós somos aliados de todos aqueles que não possuem arma. Sejam eles elevos britânicos. A corte da liberação japonesa, assim como o ex-governador do Clóvis, fizeram sem fins reféns e os mataram sangue e fomentos. E esse é o tipo de crueldade que eu não posso aceitar. E é por isso que eu os morro. Então, quando formos atacarem os fracos novamente, nós estaremos lá. Vocês que tem poder nos tem, vocês que não tem poder nos sigam. Porque o mundo será julgado por nós, a ordem dos cavaleiros negros. E chega de fugir. Qual conflito nos espera? Todo mundo tem contas a acertar. O que passou, passou. Minhas mãos estão manchadas. O fato desta espada não perde. O que pesa mais, River? Sua espada ou sua consciência? Isso não importa. Não temos tempo para indecisar. Apareça, louco. Espada quebrada. Espírito quebrado. Meu espírito não está perdido. Uma espada quebrada é mais que necessário para tipos como você. Não há mais o que falar. Por que não termina com esse ouro? Ainda não vivemos, Jesus. Esta história me dá pra mim. Meu irmão do pai, eu descobri a tradição de Xansung. Ele me clonou. O que? Você sabia? Você concordou com isso? Milena, você é a minha nova filha. Você é fraca demais para continuar o meu legado. Mas, você é meu pai. Eu sou seu imperador. E seu verdadeiro pai foi morto por mim. Isso não é possível. Como pode me enganar por todos esses anos? Shao Kahn. Você irá pagar. A sua cabeça será minha. A sua cabeça será minha. Eu não tenho certeza. O que você quer? Eu quero fazer. É mesmo? Gente, estou revelado com ele. Sinceramente, é a primeira vez que escuto isso. Então você está me dizendo que seu pai esteve na Pave Tail? É, é meu Pave Tail. Tá vendo? Yeah! Eu nunca estou me fazendo Pave Tail. Eu não estou me fazendo. Que? Que estacinho? Você? Eu tenho que ir na minha. Eu não estou me fazendo. Você me diga em quem? Que está o no pitch trades? Meu Senhor, estou por vir a vocês acerrik? Vocês estão practicing? Meu Deus já não sabe onde estar. Eu não estou visitando o liderão doígen da ferro. Enfim. Eu não sia recontado, adeus. Espera. A CIDADE NO BRASIL se você se sentir saudinha. Por isso você não tem o que eu tenho. Eu não sei se você está sendo saudável. Eu posso te olhar nas tuas. Muito obrigado! Por que eu estou chorando? Por que eu estou lutando? Você escolheu ser chocado ainda junto para os outros. E foi? Você é gentil, maravilhoso. Você não tem nem oração. Você não tinha mais negado os pedidos acessíveis a sua surpresa. Ela não teria um medo por excesso de trabalho. Calada. Eu não tenho medo, mas eu não teria nada de nada. Pode falar. Por que eu não quero fazer o deixo sozinho? Eu não senti seus altos. Eu não odeio ficar sozinho. Eu queria que ele tivesse escolhido. Eu queria que ele tivesse escolhido o bebê. Eu também. Mesmo que isso significasse um lugar assentido. Mesmo que eu negasse. Mesmo que ela fosse machucada. Mesmo que ela fosse machucada. Mesmo que isso significasse a sua morte. Mesmo que ela morresse. Então, Edward, é exatamente que eu lhe dico. Mas que você precisa desistir de alguma pobreza para preservar a outra. Isso não é gentil, é apenas pra que eu sou. Eu sou a de perdoar as outras. Não, não é. Não. Estou dizendo que não aceita. Não. Eu não quis ser nosso. Eu não te falo. Mesmo que isso significa que será a história errada. Então, eu sou aquele que está errado. Que está errado. Este mundo. Isso é ótimo. Eu diria. Palmas! A 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